O motorista tomou um baita de um susto na região ali do bairro do Fidelis, na Fortaleza Alta, porque estava passando com o carro na rua, de repente caiu numa cratera, tinha um vazamento de água e abriu um buracão na rua. Estevão Limana, passando por lá para trazer a informação para a gente. Fala Estevão. Foi por volta das 10 para 7 da manhã de hoje, aqui na rua Guilherme Scharf, que este carro aqui, um Volkswagen Gol, acabou caindo dentro de uma cratera que se formou por conta de um vazamento de água na rua Guilherme Scharf, no bairro Fortaleza Alta. Estou aqui com o motorista deste automóvel, o seu Altair. E o seu Altair, me explica aí como está a situação. O senhor estava vindo, indo para o trabalho, e aí acabou tendo este incidente aqui. Eu trabalho em casa, estava indo pegar um serviço para fazer em casa, e tinha uma água parada em cima da pista e pensei que estaria normal. Pensei só reduzir a velocidade e passei normal, ali 40 por hora. E de repente o carro baixou. Do nada o carro baixou assim e ficou nessa situação lamentável. E agora, como é que foi o susto? Explica a mim, o senhor estava vindo, quando viu o carro, caiu dentro do buraco. Isso, simplesmente ele baixou a frente e caiu dentro do buraco. Não sei o que aconteceu aqui, se já teve esse vazamento durante a madrugada, realmente eu não sei o que aconteceu e não tinha nada sinalizado aqui. Se é com o motoqueiro, com certeza nós teríamos uma vítima fatal hoje, essa manhã aqui, nesse trecho aqui dentro de Blumenau. O senhor não se machucou? Não, não, não machuquei nada, só eu piquei com o prejuízo do carro, agora que vamos ver o que vai acontecer. Beleza, obrigado senhor Altair, boa sorte com a situação. A gente vê que então há um vazamento de água por aqui, eu volto com você aí no estúdio.